Eu mandava arrumar a porta dele, quando o gato acordava, porque ele tinha que trabalhar. E aí nisso, acabou essa fase de carrega massa, essas coisas lá do início desse, dessa obra lá. E ele foi mandado trabalhar na outra obra, ainda da mesma empresa, sabe? Para pintar a parte da frente do início, de 12 anos atrás, na fase do acabamento, mas que ele está seladora. Ele falou até agora, eu sei que ele tinha que falar. Então eu tive que dar seladora por lá de fora, mas depois dá uma tinta mais definitiva, né? Aí, dá aquela primeira pintura ali. Só que era bem afim de casa, ele não sabe a vontade, mas o gato aqui é que tem comida assim, tem que se quentar na hora. Então era mais fácil, eu fazia para ele, na hora que fosse um grauzinho, eu ia chegar até a escola no sábado, levava a luz para o pai dele. E aí foi na segunda, na terça, que direti, na quarta-feira, meu filho, estava meio assim separado, umas bocadinhas aqui, ok? E aí eu lavava a boca para a voz, para a roupa de cor, para não manchar, daí eu põe a água sanitária, tem que saber. Aí, eu falei, minha irmã, nossa, 15 pações, eu não tenho a dar venda no arcoço de hidroirão. E aí, eu vi o Claudinho, que chega para no sábado, para no sábado, ele falou, arcoço não vai ter, eu não mexia com nada ainda, eu não tinha mistura nenhuma para botar no arcoço de hidroirão. só tinha a coisa que eu ia curta, né? Aí eu falei, ouve um dia, ouve um dia, ouve um dia, ouve um fato em casa, mas ouve, em casa com a obra, nos particulares, dizem assim, ó, você tem, ó, diz para o voador, diz para o voador, ó, ó, o zoninho do, hein? E o homem é assim, quando tem galho, na marquina, ele respira até a marquina, deixa a galho por último chão quebra a galho, né? Agora, quando tem ovo e ovo, sentam aqui, sentam todos lá, sentam aqui. Eu ia vir com a frente, não senta ninguém que ia mais. Aí não tinha... Minha loira fazia em plegões, não tinha uma cebola aqui branca. Não tem nada mesmo. Ficou no arroz, não fazia piscina de um homem especial. Nem chuchu não tinha. Também tem até chuchu lá. Ele fala, chuchu tem três vitaminas importantes. A, B e C, é água, bagaça e casca. Ele gosta de pedaço bem grande, não é mais fácil de pescar e ficar fora. Mas eu faço esse mesmo. Eu cozinho, bato com o cabelo e misturo do feijão. Ah, não gosto de peter água, não gosto de comer, você não vai comer. Bato com o cozinho, bato com o feijão, bato com o cabelo. Aí... Eu... Ficou um de mistura aqui em uma primeira. Nossa Senhora. Eu lembrei de comprar um estocinho de barriga. E ele disse, o rapaz pega um estocinho para a irmã de pedação, assim. Aí, o pico que ele dera, piti, pim, 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 pim. Aí, eu frito, né, e põe aqui no feijão. Fazer um pico no feijão ali. E aquela gordura de porco, cercada, só fazia um farol assim, né, de feijão inteiro, do ouve, né, de farinha, de ovo. Eu não lembrava do que eu tinha comprado esse docinho de barrigo do chup-chup e faço chup-chup do craudinho, aquele geladinho de gelo, um saco assim. Aí eu faço o docinho e vou limorando, tem que fazer com ela ficar com uma linda colorida. E naquele saquinho de chup-chup da Espíritura, faz dez copos com prazer. Aí a gente pegava ali e botava na mão que era azedinho, né? E aí o docinho se enviava para o docinho. Aí, meu amigo, eu não lembrava nem o que eu falei, esse docinho de barrigo é bizarro, tá? Mas branco daquele jeito, eu não podia ver que era carne, né? Mas eu tive um feijão de cozinhar, o que ele fez, que o gás cavou na hora do arroz. O gás é assim, o gás fala assim, amanhã eu vou cavar na hora do arroz. Ele vai cavar na hora do arroz, não sei lá, mas todo gás cavou. Mas é aqui que tem a solução, é outro tijão de reserva e também escapacinho. Eu peguei a farida e comprei, mas depois eu compro, depois eu compro. Eu compro, perfeito, eu compro a coisa uma vez. Não apagassem o gás cavou. Aí peguei também. Aquele dia que eu tinha cozinhado meia vez, aí peguei até se for 5, barrei 3, por exemplo da ação 5, congelado, né? Até esconder a lágrima, tá no fundo da geladeira. Até esconder a lágrima, o negro na parede pressão. Você tem que ser ideal, né? Só pra dar uma cor, né? Aquela cor mais escura do gás peito, né? Que ia parecer com a pedação de carro. O cabelo da pita, né? Aí, eu não tirei o pelo, né? O pelo da pita, o corpo do roque, né? O cabelo que é branco, o cabelo que é branco. Parece uma agulha. Ele me trouxe o cabelo. Foi isso. Ele veio, ele veio, ele veio lá dentro. Ele veio aqui, ele veio até tirar com a ponta da bagulha. O cabelo que devorava tá na. Espeguei um gás, 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 um gás. Você vai pegar a segunda, cheguei ali ao quadro, tem tirado, liguei a panela e a pressão. Voltei. Na hora que aquela fármula assim começou, né? Tsss, 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 tsss. Falei, ah, bom. É só pra dar uma cor, né? Essa negócio aqui. Aí eu botei aqui na mara bíblia, o crô de loja. E depois eu botei uma coisa de um lado, um outro, um outro. E o feijão dele, que eu soube, que eu soube, então eu morro. É a carne do que é, é a carne do que é. É a carne do que é, é a carne do que é, é a carne do que é. E havia aquele que colocou pouco gordura e que ele assortou, aquilo foi gordurado de outra maneira. E aquele, quando subiu, deu aquela nata branca, assim, assim. Então, eu trouxe aquela malnésia, um pouco diferente que eu tinha inventado. Bateu! Quando falavam que então, seus colegas que estavam lá de fora, e eu estava tomando banho lá, aquilo começou a mudar. E falou para os colegas, eles dizem, para para mim essa janela desse batamento. Foi difícil, assim. Vocês falam de janela desse batamento que eu vou descer lá, e vou fazer a necessidade para ele, depois eu desço, descer e pego a janela do batamento embaixo de mim. É o tempo que vocês tem que entrar, esse batamento é o outro. Os colegas não nasciam agora. Aí foi lá, cagou o treino e tudo, porque eu morrer ele. Amanhã vai ser outro. Aí foi lá, cagou o treino e tudo. Aí foi lá, cagou o treino e tudo. Não, é que ele estava voltando para entrar no Antanho, os colegas lá de espera aqui. Ele dizia que o Antanho estava ali, e 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 o Antanho estava ali, e os colegas viram trabalhar o Antanho direito, e o Antanho cai em cima, tipo, matou os dois colegas, e ele disse, pô, se apaga, correr na hora. Aí nós fomos até agora, consideração. Trabalhamos um treino e tudo. Aí o cara aí eu penso, ele agora não trouxe você. Aí o cara chama o fio, 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 e o cara chega o tom da igreja. Ele dizia que o cara é Brasil, tem a coisa dessas, e o marido se entenderam aí, e eu não quero chamar nada não, quando a Correia 4 está criando, que é formato, o nível de artes e pesquisas do supermercado perto da vida, e mais cinquenta milhares de educação para cada um. Eu pedi, eu sei que a menina da testa, que é o jogo. E eu sei que a menina da testa, e o verde caiu bem na ação. E três anos depois, foi um tentáculo e me der de casa. A fã aqui não tem nada. Quem nasce na produção, eu mexo em um milhão, meu irmão. Quem nasce na merda, a morte é a nossa casa.